Nós vamos mudar de assunto agora aqui no Jornal Gente, falar sobre a desoneração da folha de pagamento das empresas. O nosso entrevistado ao vivo para todo o Brasil é o senador Efraim Filho, que na semana passada já protocolou um projeto com os termos acordados entre executivo e legislativo com o fim dessa novela da desoneração. Senador, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes e também à Band News TV. Bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, Cláudio, Pedro, todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos escutam. Uma alegria poder estar com vocês aqui nesse início de semana, amanhã de segunda-feira. Uma segunda importante, como vocês já anteciparam aí na introdução, dia 20 de maio é o dia que se faz o recolhimento dos impostos sobre folha de pagamento ou sobre faturamento, no caso das desonerações, dia em que a insegurança jurídica cobra o seu preço. E é sobre isso aí que a gente está aqui para falar e fico à inteira disposição de vocês para os questionamentos. Então eu queria começar justamente sobre o dia de hoje, senador. O que é que acontece? Havia uma preocupação muito grande das empresas que chegaram ao fim da semana passada. Olha que absurdo, sem saber o quanto pagariam de imposto hoje, hoje, segunda-feira. Na prática, falando aqui a todos que trabalham nesses 17 setores, que são setores gigantes da nossa economia. O que é que acontece? Bem, solução veio no final de semana para reduzir um pouco a apreensão dos empreendedores brasileiros que pagam seus impostos para dar paz de espírito aos trabalhadores, pais e mães de família que estavam ali na insegurança, vendo o fantasma do desemprego bater a sua porta, com medo de estar numa lista de demissão ou receber um aviso prévio, porque as empresas que compõem esses setores intensivos de mão de obra teriam muitas dificuldades para conseguir cumprir essa data. Então, no final de semana, saiu um eliminar do Supremo Tribunal Federal, suspendendo os efeitos da própria decisão, veja que complicação, mas, resumo da obra, está valendo para hoje a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Lei que foi de minha autoria, o projeto de lei, já no ano passado, no ano 2023, foi aprovado em dezembro, então, hoje está valendo a lei. As empresas pagarão desoneradas, a desoneração está válida até 2024, essa é a proposta que a gente espera que seja ratificada no Congresso Nacional, e uma reoneração gradual que se inicia a partir de 2025. Então, para hoje, está valendo a lei aprovada pelo Congresso Nacional, e, assim, portanto, a desoneração válida, tanto para o setor produtivo, quanto para os municípios. Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Então, assim, é uma boa notícia, né? Pelo menos, enfim, para hoje, esse pagamento previsto para hoje, será feito de maneira desonerada, como disse agora o senador Efraim Filho. Agora, senador, o senhor falou da questão de hoje, né? E eu queria aqui provocar uma reflexão sobre o amanhã. O que a gente viu nessa questão da lei da desoneração é que o presidente Lula deu uma chinelada na cara do Congresso Nacional, suspendendo e até depois, tentando suspender e depois judicializando essa questão, e depois deu uma bochecha, tomou uma bochecha do Congresso, tomou uma chinelada na cara ali do presidente Lula, e na outra bochecha, o Supremo Tribunal Federal também aplicou uma chinelada na cara do Congresso Nacional. E o que o Congresso Nacional fez? Fez um acordo. Um acordo para abrir mão das suas próprias prerrogativas, né, senador? O Congresso Nacional aprovou uma lei. A lei, depois de já em vigor, houve uma tentativa de anular essa lei. O Congresso reiterou isso, né? Houve um veto do presidente, o Congresso reiterou a vigência da lei. E aí, numa demonstração de que o Congresso parece ter virado algo descartável, né, no processo democrático, se é que se pode chamar isso de processo democrático, né, simplesmente o presidente vai lá e consegue, com os aliados do governo, que é a maioria do Supremo Tribunal Federal, iniciam um processo de anular uma lei. É impressionante isso, né? E o Senado e a Câmara, o Congresso Nacional, não reage, não reage à altura, né? Simplesmente, ok, vamos sentar para conversar e vamos fazer um acordo aqui que deixe todo mundo bem nessa história, etc e tal. Isso não é constrangedor para o Congresso Nacional, senador? Cláudio, vamos lá. Começando pelo início da sua pergunta sobre o dia de hoje e aquele ditado popular diz, né, é o que temos para hoje, é o acordo do possível que teve a disposição ali na mesa. Eu acredito que dentro dessa saga, né, da desoneração que vocês, como poucos acompanharam de perto, foram diversas vezes que estivemos aqui para ir acompanhando para e passo, tiveram diversos momentos. Tiveram diversos momentos, sim, de vitórias do Congresso Nacional. Eu acho que isso é importante reiterar, né, se hoje os municípios vão pagar 8% de uma alíquota previdenciária de quem pagava 20%, isso é vitória do Congresso, porque o governo não queria, mas o Congresso impôs, né, a sua vontade através de um projeto de lei. Se as empresas hoje irão pagar e continuar desoneradas, reduzindo a carga tributária a favor do empreendedor, a favor do trabalhador, é porque foi uma decisão do Congresso Nacional contra a vontade do governo e do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas também estou de acordo com você, que na segunda fase desse processo, quando o governo e o Supremo Tribunal Federal resolveram jogar juntos, né, e aí ter uma decisão contrária à decisão do Congresso Nacional, o Congresso partiu para o acordo do possível, né, buscando fazer a validade da lei para agora, uma reoneração gradual para o dia 20, encerrando a insegurança jurídica, e eu acredito que isso é a vitória do possível. Existe na nossa Constituição Federal a determinação de que os poderes devem ser harmônicos, porém independentes, né, então essa independência fez com que cada poder tomasse um lado nessa relação e nessa tensão em interpoderes, e ao Congresso, né, coube o texto da construção do acordo com base naquilo que nós tivemos, né, ou seja, na minha leitura, Cláudio, cada poder cedeu um pouco, é bem verdade, o Congresso cedeu um pouco, manteve um pouco das suas conquistas, agora, a minha leitura, as conquistas do Congresso em nome da população, em nome da sociedade, reduzir imposto para quem é empreendedor, garantir emprego para quem trabalha, uma pena que o governo e o Supremo Tribunal Federal tenham agido de forma diferente, você tem minha compreensão e tem minha adesão aí à sua leitura do cenário, o Congresso acabou ficando isolado diante dos outros dois poderes, mas nós conseguimos assegurar a conquista legal que era possível, aí me permitam só dizer, falamos de hoje e para o amanhã, para o amanhã tem que ser repensado, esse modelo previdenciário brasileiro está esgotado, é arcaico, é obsoleto, qual é o modelo brasileiro? Os trabalhadores de hoje pagam aqueles que estão aposentados e os trabalhadores de amanhã que vêm atrás de mim é quem vão pagar a nossa previdência com a automação, inteligência artificial, robotização, pejotização, a diminuição do empregado de carteira assinada, que é exatamente quem a desoneração protege, esse modelo vai se acabar, tem de ser repensado e é por isso, Claudio, que a gente nem, em particularmente, é uma opinião minha, nem se preocupa tanto com 27, 28, 29, porque isso tem que ser resolvido até lá, essa mudança do modelo brasileiro, da cobrança sobre folha de pagamento, que é uma cobrança equivocada, para a cobrança sobre o faturamento das empresas serem a lógica possível. Me permita ainda, eu sei que está longa a resposta, mas para concluir, para o nosso ouvinte entender, os bancos, por exemplo, o que está acontecendo com os bancos? Os bancos automatizaram as suas operações, todo mundo usa hoje por aplicativo, então ele reduziu o número de empregados e aumentou o faturamento. Para a Previdência, está contribuindo menos, porque a folha de pagamento diminuiu e aumentou o faturamento com base no uso dos aplicativos e da tecnologia da informação. Senador Macaló, esse aqui é um prazer falar com o senhor. Deixa eu lhe perguntar sobre o comportamento do ministro Cristiano Zanin, relator da matéria no Supremo Tribunal Federal. Se não me engano, a pedido do Congresso e do governo, ele sustou a suspensão que havia decidido por eliminar em relação à desoneração da folha. O que pode indicar que o Supremo não vai mais decidir a respeito ou vai deixar a coisa para a relação entre o Congresso e o Executivo. Vocês, senadores, tiveram algum tipo de contato com o presidente do STF ou com o próprio Zanin de maneira a pacificar essa relação que também precisa, digamos, da cooperação jurídica do Supremo Tribunal Federal? Porque nada impede que isso seja, eventualmente, rejudicializado. Bom dia. Os poderes conversam entre si. Então, esse diálogo institucional foi conduzido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou com o presidente Lula, conversou com o ministro Cristiano Zanin. Eu acompanhei de perto esses diálogos na condição de autor do projeto de lei e grande interessado na solução do tema. O ministro Zanin realmente atuou, mas atuou porque foi provocado pelo governo. E, a partir daí, o Congresso reagiu internamente e disse, não, essa decisão tem que sair do Congresso Nacional. Então, até porque não pode o ministro modular efeitos de um pedido que sequer foi feito, de uma proposta híbrida, de um modelo de acordo. Então, essa mesa de negociação volta para o parlamento para que todos sentem a mesma mesa e que saia de um projeto de lei a solução. Isso tem seus simbolismos. Isso tem seus simbolismos. Eu acho que o Congresso, diante do acordo possível, foi aquele que estava à disposição. Mas me permita dizer e complementar, inclusive, a intervenção do Cláudio. Todo esse imbróglio está acontecendo porque o governo se negou a participar desse debate lá no Congresso Nacional no ano de 2023. Era normal, era natural que o governo viesse à mesa discutir uma proposta e talvez essa proposta de acordo que está saindo hoje com a insegurança e apreensão de empreendedores e de trabalhadores brasileiros. Ela podia ter se resolvido se o governo não tivesse sido omisso, leniente, inerte e tivesse deixado a discussão da desoneração em segundo plano confiando no poder do veto. Aí veio o poder do veto e o governo quebra a cara vendo a sua própria base derrubar o veto do presidente. E aí a via jurídica acabou sendo a solução. Só que o governo percebeu que a via jurídica era um caminho até onde ele até ganhando ele perdia. Podia ganhar uma decisão, mas comprava uma briga política com municípios em ano eleitoral, comprava uma briga com segmentos importantes da economia, os segmentos intensivos de mão de obra e também comprava uma briga com o Congresso Nacional. Então o governo mesmo com a decisão a seu favor teve de voltar à mesa de negociação bem verdade Cláudio, bem verdade todos vocês que volta com a posição reforçada, com a decisão, mas teve de voltar para negociar, negocia um acordo, vale a desoneração para 2024 e o ganho para o governo não será imediato como ele imaginava. Senador, Sônia Blota aqui, um prazer estar conversando com o senhor de novo sobre esse assunto aqui no Jornal Gente. além desse enorme problema em relação à reoneração da folha de pagamentos existem outros atritos do Congresso com o governo o senhor mesmo falou dessa tensão entre os poderes como por exemplo o marco temporal a descriminalização das drogas na opinião do senhor o governo se uniu ao STF para afrontar o Congresso Nacional ou as negociações estão dentro do curso normal na opinião do senhor? Olha, Sônia eu acredito que na verdade existiu existe e vai quando vai existir uma tensão na relação interpoderes nem sempre na relação governo junto com o Supremo essa questão da PEC antidrogas e que acaba me tendo como protagonista mais uma vez na condição de relator a gente também teve a oportunidade de participar de vocês com isso ali a tensão foi entre Supremo e Congresso ou seja o Congresso comprando suas brigas às vezes tem aquela coisa do ditado popular que diz que você tem que escolher suas brigas dá para brigar com um de cada vez brigar de turma é mais complicado então você você tem é que o Congresso tem procurado garantir suas prerrogativas tentar impor seus temas foi assim no marco temporal foi assim na PEC antidrogas o Supremo tinha a tese da descriminalização das drogas o Congresso reagiu entendeu que a sociedade e o Estado brasileiro ainda não estavam prontos para absorver essa realidade era preciso proteger famílias valores da sociedade então o Congresso reagiu com a PEC entre drogas o tema está paralisado lá no Supremo Tribunal Federal então eu acho que isso é também um pouco próprio natural em outros tempos existiram vocês que tem a memória da cobertura política e sim outros tempos existiram foi o caso de Mensalão de Petrolão ali era uma briga do Supremo com o Executivo lembro bem daqueles momentos a Lava Jato da mesma forma Supremo brigando até com os dois poderes e nesse momento agora a briga ficou polarizada no caso da PEC antidrogas entre Supremo e Congresso e no caso da desoneração entre governo e Congresso no caso da desoneração o Supremo ele é ali um partícipe mas a polarização é entre governo e Congresso então acho que faz parte dos atritos da democracia eu acho que é uma democracia latente a democracia brasileira a gente tem acompanhado isso de tédio não se morre no Brasil todo dia uma confusão para se poder administrar essa é a realidade e acho que o Congresso pelo menos tem se posicionado seja no tema da PEC antidrogas seja no tema da desoneração ao lado daquilo que é bom para a sociedade professor Efraim para a gente finalizar rapidamente aqui eu pergunto o seguinte para o senhor nós temos essa questão da desoneração da folha de pagamento sendo discutido o senhor já disse aqui na entrevista que é a favor de uma solução definitiva essa solução definitiva só vem na reforma tributária ou pela sua experiência como relator é melhor seguir com um projeto inseparado nesse assunto olha Pedro é uma PEC ela é uma PEC ela pode ser uma PEC avulsa está certo mas eu acredito que esse é um problema sistêmico é do sistema é do modelo tributário brasileiro então nós teremos a oportunidade de ter uma discussão na segunda fase da reforma tributária a primeira fase até para nivelar foi sobre consumo imposto sobre consumo essa PEC já foi votada e aprovada a segunda fase da reforma tributária é o imposto sobre renda e patrimônio exatamente aí cabe a desoneração então para problemas complexos não existe solução simples então acredito que é melhor discutir disso dentro de todo um sistema porque se é para acabar com o imposto sobre folha de pagamento que eu sou a favor você tem que pensar no substituto você tem que pensar como compensar isso eu já dei aqui algumas sugestões que não cabe agora se aprofundar pelo tempo exigo mas eu prefiro discutir isso numa segunda fase da reforma tributária já que nós ganhamos tempos para isso com o meu projeto que volta a dizer dos males o menor porque para 2024 o empreendedor brasileiro ele respira tranquilo porque não vai ter que lidar com esse impacto abrupto ele vai poder se planejar para 2025 ele começar a ter uma reaneração de um quarto de 25% é alguma coisa já não é o ideal mas é o possível então dá tempo para a gente discutir isso na segunda fase da reforma tributária seria a minha preferência Senador eu queria insistir num dos pontos da minha pergunta anterior que é sobre a relação institucional que vemos aqui no país hoje o senhor falou em simbolismo o simbolismo principal de todo esse episódio a desoneração com o governo passando o trator por cima do por cima do Congresso Nacional e com a ajuda do Supremo Tribunal Federal o simbolismo maior não seria no sentido de que o governo estabeleceu ali uma coligação talvez uma aliança com o Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal que dispensa a existência do Congresso já que não tem a fidelidade canina dos deputados e senadores bem lá é mais fácil compor com 11 ministros ou com a maioria dos 11 ministros do que com 513 deputados 81 senadores etc não há um risco institucional grave senador e também até do ponto de vista da democracia porque eu não vejo como subsistir uma democracia sem poder legislativo claro compreendo seu ponto de vista mas dizer que dentre esses pontos de vista é importante verificar também que o governo não levou o que quis o governo queria levar a reoneração para fazer caixa e o Congresso com todas as letras botou o pé na porta e disse não dá para querer fazer caixa em cima do emprego não é hora de desonerar tudo e voltar a reoneração como o governo propôs em diversas vezes e diversas oportunidades então eu acredito que o resultado final é cada parte cedendo um pouco o Congresso conseguiu fazer valer a lei da desoneração reduzir a carga tributária sobre os setores intensivos em mão de obra e o governo acabou conseguindo uma reoneração gradual essa união entre poderes isolando um concordo com você é um problema é um alerta é um alerta e o Congresso tem procurado agir assim reagir foi assim com o marco temporal foi assim com a PEC antidrogas foi assim no posicionamento contrário a legalização do aborto lembrar que pouco tempo atrás o Supremo queria trazer à tona a legalização do aborto o Congresso também reagiu então essas tensões interpoderes fazem parte da realidade da democracia brasileira e a gente espera que ao invés do que foi dito ao invés de ser um alerta perigoso para a democracia a gente espera que seja um sintoma de que a democracia brasileira está viva e que tem poderes que não dobram o joelho nem baixam o cangote como você disse o governo não tem maioria sólida no Congresso Nacional não consegue impor a sua agenda foi buscar o apoio de outro poder e essas relações elas acabam acontecendo então que seja um alerta de que a democracia no Brasil está viva e que tem gente que não dobra o joelho nem baixa o cangote para quem se diz poderoso Senador Efraim Filho falando ao vivo aqui no Jornal Gente para todo o Brasil pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV obrigada senador até a próxima eu que agradeço sempre uma alegria poder participar com vocês e lá da liderança do União Brasil pode ter certeza que estaremos atentos e alertas para tentar sempre preservar as conquistas em nome do trabalhador do empreendedor brasileiro foi assim no caso da desoneração for o acordo possível mas cabeça pescoço duro cabeça em pé e pulso firme um forte abraço e um bom dia a todos Obrigada senador na sequência aqui no Jornal gente mais informações sobre a morte do presidente do Irã depois de um acidente de helicóptero